Música 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 I raparegni non incannano I cigni dentro all'acqua non si bagnano Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire Lo sai che c'è un tigre che ti fa sottire Lo sai che DNA è lungo sui delle conture Lo sai che c'è uno schienico anche dentro un motore O que é que grandes vistas são um braço forte E grandes calçadoras são em piedade e storte O que é que na faca posso trattar os suonis O que é que a gente faz os pânico e fãn i testi buoni O que é que está no mundo o ombro do papiro E que ele é a cultura sempre que a gente O que é que é o nosso povo está morrendo O que é que é o próprio agora, o amigo está nascendo O que é que é o próprio agora que estamos vivendo E é o próprio agora que nós estamos cambiando É a gente que está a espelhar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL